Meu Boa Vida Coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cenhar com Ele Ao Seu amor Vou me entregar Entrei no meu jardim Eu vou abrir os meus perfumes Para Te dar Oh noiva minha Entrei no meu jardim Eu vou abrir os meus perfumes Para Te dar Uma noiva minha Os Teus perfumes são suave Teu amor Melhor do que eu vivo Os Teus perfumes são suave Teu amor Melhor do que eu vivo Melhor do que eu vivo Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou chegar Eu vou chegar com o meu coração Eu vou entregar 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 o teu amor Eu vou assim Eu vou entregar E eu vou me entregar Eu vou ouvir o meu coração Eu vou entregar Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes Para te dar, oh noiva minha Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes Para te dar, oh noiva minha Os teus perfumes são suaves O teu amor melhor do que o vinho Os teus perfumes são suaves O teu amor melhor do que o vinho Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Jesus Eu vou deixar meu noivo entrar Que será o meu coração Eu vou abrir o meu coração Amém Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vem, vem, vem Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou dar Eu vou se arco Nele Ao Seu amor Vou me entregar Você irá como eu Com o Seu amor Vou me entregar Vou entregar o Seu amor Jesus Amém